E aí no Tchê, e quando eu comecei a parar assim, queria parar, na verdade eu nem pensava em parar. Mas é que começou a me dar umas coisas muito diferentes, e achei até que me dou uns infartos por causa da pressão alta e coisa, né? Cinco anos atrás. E comecei a passar muito mal, cara, nos bailes. Muito em cima do palco, me dava umas tremedeiras e ficava apavorado, e aí tirava a pressão, e a pressão tava 20. E aí os P.A. começaram, vai pro ônibus dormir, e eu não tomava remédio pra pressão não, porque nunca tive, né? Sim. E aí vim pro Porto Alegre, comecei a fazer uns exames, fiz uma bateria de exame pra ver se tinha problema de hipertensos, né? Nada, não tinha nada. É que vai o tempo, a gente começa a entrar no zenta e começam os defeitos, né? É, mas o cara não tinha nada. Fiz tudo, me viraram outra vez, cara. Disse, mas como é que pode, trouxe desse, cara? Aí fui tocar de novo. De novo, cara. Sim. Começou a dar, e aí minha mulher tinha que pegar o meu pai e ir de carro, me buscar no hospital, na beira da estrada, hein? Caramba, mausasso. Aí, cheguei em Porto Alegre e fiz todos os exames de novo. Não deu nada. E o médico sabia que eu era músico e o cara, cara, eu vou te pedir uma audiometria, tá? Cardiologista. Eu fui fazer audiometria. Cara, eu tava com uma perda, na época, quando comecei, com 34 e 35, 34 num e 35 no outro. Perda de decibéis. E 34 e 35 já é uma perda. E a doutora falou. Tu vai ficar surto. Tu vai voltar aqui e depois tu vai me falar. E eu falei pra mim, essa véia é louca. Tá louquendo. Sim. Eu não perdi nada. Aí começou tudo de novo. Aí eu tive que parar. Fiz os exames de labirintite, de ouvido, tudo. Descobri que eu tenho uma perda auditiva neurosensorial bilateral. Nossa. E eu fui fazer a audiometria de novo e eu tava com uma perda de 94 e 92. De 30 e poucos, eu já tava com 90, mais de 90. O que que é isso aí? Eu não sou surdo, eu escuto. Sim. Só que eu não consigo entender, sabe? Se tu falar meio de costa, de lado comigo, assim, eu sei que tu tá falando, mas eu não consigo entender. Por que que é os decibéis? Eu perdi agudo e grave. Sabe? Ah, só chega o médio. Só chega a corneta. Só a corneta nos ouvidos. As bastitinhas. E aí, cara, por isso que eu me dava subir a pressão no palco. Eu ficava nervoso porque eu não escutava as harmonias, cara. Bah, e pra quem canta? E eu não escutava o tempo forte. Eu tinha que cantar assim, ó. Pra escutar o bumbo da bateria. Apalada. Pra ele poder entrar. Aí eu acho que eu ficava nervoso, cara. Começava a subir. Subia a pressão e... Sim, batia o pavor porque tu não tava escutando. Faltava frequência e tal. E aí, cara, que aí... Aí... Deu. Pra mim, eu acho que deu. Ah, deu. Não tem condições. O aparelho não tem condições. Porque esses aparelhos que... Eu uso os dois, né? Dois lados. Sim. Eles amplificam. Eles me dão as frequências. Olha isso aqui, ó. Isso aí é as frequências que eu perdi. Eles equalizaram ali, né? Sim. Ele dá... E tu imagina em cima do palco, cara? Com a barulheira que é em cima do palco, com os aparelhos desses. Estoura a minha cabeça, né? Sim, ele vai amplificar. E sem o aparelho não dá, cara. Sem o aparelho eu não entendo nada, cara. Tu fica sem as frequências e tal. Bem, eu canto, cara, hoje... Só... Que o Kim me ajuda. O Kim me grava no estúdio ali... Tenho a paciência, assim, demais, né? Kim, meu irmãozão... Eu ainda vou trazer o Kim, cara. Todo mundo fala ali. Ele é um poço de... Que é uma alma, cara. Então ele me ajuda. Que eu tenho dificuldade... Muita dificuldade de cantar escutando a harmonia. Sim. Me embaralha demais, sabe? E aí eu fico preocupado de prestar atenção... Tentando achar a harmonia. Aí desafina, sabe? Corre um tempinho e tal. Tu não tem controle mais. Tu imagina em cima do palco. Não tem. Não tem. E isso foi por causa da... Foi barulho. De cedo? De cedo? Foi, foi. Deve ter sido, cara. Deve ter sido. Muito cedo. Sim. Acasos na família não tem. O meu pai tá... O meu pai tem a mesma coisa que eu, mas agora com 70 anos, cara. Com 72. Ah, então com certeza acelerou por causa da... É, a doutora falou assim. Tu tem uma audição de uma pessoa de 60 anos, cara. Nossa, velho. Isso que tá acontecendo contigo iria acontecer contigo normal. Mas com a idade normal. Sim. Toda pessoa acontece isso. Tu acabou antecipando tudo. Eu com 40, cara. 40 comecei a perder. Nossa. 40 comecei a perder demais. E tu perde e não tem mais, cara. Sim. Ela falou assim, não tem. Tem. Os cabelinhos que tem ali dentro ali, onde dança frequência. Uhum. Entra o som ali que faz assim, dança frequência. Vibra, huh? Eu não tenho. É liso. Queimou tudo. Ali. Então... E aí... E isso com certeza foi um baque. Porque o cara que ganha a vida, a vida, cantando, metendo... Eu sempre disse que não aconteceu nada comigo, né? Mas a minha esposa falou assim, não, aconteceu sim. Não percebeu, mas... Tu entrou... Um declínio assim de depressão, assim. Sem perceber. Sabe? Achando que tá bom. Achando que tá bem. Mas aí tu fica irritado, né? Fica sem paciência. Né? Uhum. E... Claro, né, cara? É o que tu fez a vida toda, isso, né? De uma hora pra outra tu parar, sem te programar. Não tava programado eu parar. Sim. Não tinha. Sou novo ainda. Né? Sim. Mas... Eu penso assim, ó. Acontece as coisas porque tem que acontecer e porque é a hora de acontecer, né? É. Eu achei maravilhoso ficar em casa, porque eu nunca tive tanto tempo em casa, assim, pra fazer as minhas coisas, pra prestar atenção em mim, sabe? Nos meus erros. Sim. Nas minhas coisas. E na minha família também, né? Principalmente a questão de ficar mais presente com a família, né? É. Então, foi bom. Foi bom. É, a gente tem os percalços, mas a gente tem que tirar coisas boas disso, né? Claro, claro, claro. Nada por acaso, né? Não, não. E o homem lá escreve. Tá tudo escrito já, né? E não tem um porquê. Tem. Tem um porquê. 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 Obrigado.